Vai ter fecha agora o fim de semana, como é que está o pagamento dos servidores, décimo terceiro, tem novidade em relação a isso também lá no município? Com certeza, eu sou servidor público, eu sei que o servidor público, além de ele ter o seu profissionalismo, ele se capacitar para oferecer cada vez mais um serviço de qualidade às pessoas que dependem ou que precisam do seu serviço, eu tenho tido a grata satisfação de ser considerado hoje em Salgadinho o gestor que mais valorizou o servidor público, seja com a questão salarial, com melhoria de criação de pisos de algumas categorias, implantação de salubridades onde não existia, então todos os direitos que os servidores têm, a gente tem dado o reconhecimento do trabalho que eles fazem no município, é importante porque o serviço acontece e os servidores têm um papel fundamental de prestar um serviço de qualidade às pessoas que necessitam. E foi um compromisso desde o início do nosso governo com o servidor de pagar dentro do mês trabalhado. E a gente tem honrado nesses sete anos de governo que a gente está pagando, muitas vezes até antecipado. Outra coisa que a gente não tinha lá era a questão do PEMAC que a gente começou a pagar aos profissionais, hoje previne o Brasil, a gente tem tido essa preocupação agora com o piso da enfermagem, a gente tem mantido dentro do que preconizado pela legislação. E o décimo terceiro a gente pagou ontem, a gente já tinha pago 50% em julho, e ontem a gente já fez o pagamento dos outros 50%, o servidor já está com o valor do décimo terceiro em conta. E agora dia 28 a gente vai estar pagando o mês de dezembro, dentro do mês trabalhado, honrando o nosso compromisso e valorizando aos nossos servidores. E além disso, a gente está fazendo a festa sem comprometer os serviços públicos de Salgadinho, os serviços essenciais de saúde, de educação e principalmente os fornecedores. A gente vai fechar o ano com tudo, pago os fornecedores, pago aos servidores públicos, a festa vai estar toda paga. Então assim, a gente tem tido esse equilíbrio financeiro, apesar do município ter passado por uma redução de recursos do FPM, que está sendo de alguma forma ressacido, alguma parte, no meio de julho, agosto e setembro, mas que a gente tem tido todo esse controle financeiro, para que nós não possamos fazer, por exemplo, uma festa do jeito que a gente está fazendo e comprometer os serviços do município. Então a gente tem toda essa organização administrativa e financeira, para que nós possamos fazer o evento de comemoração dos 62 anos, mas sem comprometer os serviços, sem comprometer folha de pagamento, mantendo tudo dentro da normalidade e vamos fechar dezembro com o município, com as suas finanças fechadas, sem ficar restos a pagar para o ano seguinte. Então, para a gente, isso é um motivo de muita alegria, de você poder honrar, cumprir com o seu dever e ainda ter a oportunidade de celebrar com os munícipes, com as cidades vizinhas, com as pessoas que vão participar da festa de emancipação política.